Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser uma review, revisão, opinião sobre o novo corretor da Make Up For Ever que é o Ultra HD. No último vídeo que eu fiz no meu haul, nas minhas compras, eu mostrei-vos que comprei este corretor, que é um lançamento bem recente e houve muita gente que me pediu uma revisão do corretor para saber se é bom ou não, até porque é um produto novo e ainda não há muitas revisões e opiniões por aí e portanto, para eu falar um bocadinho sobre o corretor, o que é que acho, se aconselho ou não e é sobre isso que vamos falar, hoje vamos falar sobre este corretor e eu vou-vos dizer o que é que achei, o que é que ele fez em mim e vou-vos também dizer o que é que a marca diz que ele supostamente faz, que é para compararmos o que é que eu achei que ele fizesse e a marca dizia que ele fazia. Certo? Certo. Ok, vamos começar. Este é uma bisnague que desenroscamos a tampa e exprimemos o produto. O aplicador não é bem um aplicador, é um género de um... é só mesmo uma entrada. Diria, da bisnaga. Só que é arredondado, ou seja, é o tamanho ideal para aplicar nos olhos. Eu não sou grande fã. Seja arredondado ou biquinho, acho que isto não é nada higiênico, para além de ficar isto tudo sujo, que já está. Entre a bactéria expandente do produto, podemos desperdiçar, etc, etc. No entanto, acho que eles quiseram inovar. Na minha opinião, não foi uma grande inovação. Eu preferia, sinceramente, que tivesse sido a embalagem com o aplicador. É a minha opinião sincera. O aplicador não é propriamente mais higiênico, porque vai à cara, mas para o uso pessoal eu prefiro. Ora, em termos de quantidade, traz 7 mililitros e traz 10 tons. E os tons são divididos por Y em um número e R em um número. O Y quer dizer que é yellow, ou seja, amarelado. O R quer dizer que é rose, ou seja, rosado. Portanto, para a olheira que precisa de ser corrigida com um tom rosado, vamos por ao tom R. Para a olheira que precisa de um tom amarelo ou que quer iluminar com o amarelo, Y. Eu tenho o Y23, que é o segundo tom mais claro dos amarelos. O mais claro é o 21, que é o Pearl, e depois é este, que é o 23, que é o Ivory. O Pearl era mesmo branco, branco, branco. E eu sou clara, mas não exageremos. Tenho aplicado nos meus olhos e um bocadinho no centro da cara. Portanto, apliquei um bocadinho de nada no nariz e um bocadinho de nada aqui na pontinha do nariz. O que é que eu acabei de dizer? Tenho um bocadinho no queixo, um bocadinho na pontinha do nariz e tenho, evidentemente, na zona das olheiras. Que eu usei mais para iluminar e não para corrigir, porque eu não tenho grande coisa para corrigir. Mas pronto, o pouco de cobertura e de amarelo que há, também me corrigiu o pouco que eu tinha para corrigir. Portanto, aqui o que diz é que isto é Ultra HD, ou seja, é a gama Ultra HD que é feita, formulada, para não ser vista a olho nu, nem que seja a olho nu, nem em câmeras, portanto, câmeras HD, TV, filmes, etc. É uma gama feita para não ser visível, para parecer natural, ou para parecer que nem existe. E diz aqui que é cobertura média para todos os tipos de pele, que é fácil de aplicar e que tem longa duração, ilumina e deixa um acabamento luminoso. E eu concordo plenamente com tudo o que eles dizem. Ele é muito, muito líquido, não é extremamente cremoso. Eu acho que ele é mesmo líquido. Eu vou tirar um bocadinho para a minha mão para se ver. E portanto, tenho aqui um bocadinho. E ele é mesmo muito, muito líquido. E tem boa cobertura. Não é cobertura total, mas tem uma cobertura média e é fininho, é muito fininho. Isso é mesmo. Mas tudo o que eu tenho experimentado da gama Ultra HD tem sido sempre mesmo muito fino. E não tem comprometido a cobertura. Portanto, apesar de ser tão fino, consegue cobrir. E em termos de iluminação, claramente é super reflectivo e super iluminador. Eu tenho nos meus olhos e só fixei com pó translúcido, não apliquei pó, ilumina ou não dei nada. E eu estou iluminada. E portanto, ele é mesmo muito iluminador. Eu até diria que ele é mais um iluminador do que um corretor. Tem boa cobertura. Portanto, dá para ser os dois. Mas não tem cobertura total. Portanto, para uma pessoa que tem uma olheira muito profunda, eu aconselho a ir com um corretor mesmo, cobrir e só depois usar este. Porque este sozinho não tem cobertura suficiente para tapar a olheira. Portanto, convém mesmo corrigir a olheira primeiro e depois ir com este por cima para iluminar. Quem tem pouca olheira como eu, ele tem cobertura média, vai tapar o que há para tapar e vai iluminar. Porque temos pouco para tapar. Ele diz que é para todos os tipos de pele. Eu concordo, mas acho que ele é mais adequado para peles secas. Isto porque ele é extremamente cremoso e é extremamente hidratante. Eu achei, pelo menos, é daqueles tipos de corretor que se não fixarmos logo, vai fazer logo aquelas ruguinhas debaixo dos olhos. Por ser tão cremoso. Eu fixei o meu apenas com pó translúcido. Mas tem que ser logo fixo. Porque é daqueles que olhamos para baixo, olhamos para cima e ele já está em arrugado. Por ser tão cremoso, lá está, ele não se fixa. Há certos tipos de corretores que eu sinto que fixam por si próprios. Lá está, o corretor é uma daquelas coisas que convém sempre ser fixado. Mas há certos corretores que têm um acabamento em pó, quase. E, portanto, fixam-se um bocadinho a eles próprios. Este aqui não, tem que ser mesmo logo fixo. Ele é extremamente cremoso. O que é ótimo para estas zonas do olho que são mais secas. No geral, eu gostei muito do corretor. Lá está, não é o meu favorito. Eu gosto de uns que não sejam tão cremosos porque, lá está, acabam por durar mais tempo. Principalmente em mim, que sou oleosa. Portanto, as coisas mais cremosas em mim. Eu que já, a minha pele já espelho tudo o que eu tenho. Mais oleosidade. Portanto, uma coisa extremamente cremosa para mim. Vai-me dar um bocadinho mais dor de cabeça por não fixar tão bem. Por eu ter que me estar a preocupar. Mas eu acho que é um corretor fabuloso. Mesmo. A gama Ultra HD está toda muito bem concebida. Realmente é super natural. Vê-se pouco. Obviamente que se vê que eu estou extremamente iluminada. Porque ele é mesmo super refletivo e super iluminador. Mas ele cobre bem. É fácil de aplicar. Só que um bocadinho conseguimos aplicar na zona do olho e ainda espalhar por certos pontos da cara que queiramos iluminar. Mas pronto. No geral, eu acho que é um bom corretor. Para quem tem a pele mais seca, acho que é fabuloso. Para quem não tem tanta olheira, mas quer mais iluminar, acho que é fabuloso. Acho que quem tem uma olheira mais profunda deve evitar. Ou então deve usar um corretor. Como é óbvio, primeiro e depois este. Ele pode ser encontrado nas céforas. Custa R$24,95. E no geral, eu gosto muito do corretor. Não tem um poder de fixação. Ele diz que é de longa duração. Eu não acho que seja de longa duração. No entanto, é muito fácil de aplicar. É ter um acabamento muito fresco e muito refletivo e muito iluminado. E fica lindíssimo, como é óbvio. Muito pouco visível. Mesmo é super natural. E pronto. Basicamente, acho que é bom. Não é o meu favorito. Não, não é. Continua a ser o do Urban Decay, o Naked Skin. Mas este está provavelmente logo a seguir. Porque eu gosto mesmo, mesmo muito. E portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado de alguma forma. Se me quiserem seguir no Facebook ou no Instagram, eu deixo sempre os links na descrição, em baixo. E pronto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.